8 de julho data importante na história flaviense e que marca o feriado municipal da cidade de Chaves. É feriado municipal, mas poderia bem ser feriado nacional, uma vez que foi a 8 de julho de 1912, em Chaves, que se deu a batalha pela defesa da República Portuguesa contra os monárquicos. Um marco histórico e que representa a coragem e a determinação do povo flaviense que se uniu para defender com unhas e dentes os ideais republicanos. Chaves teve aqui uma importância determinante para a implantação da República em Portugal e é isso que nós queremos destacar. O facto de Chaves ter contribuído para a consolidação da República em todos os valores republicanos, da solidariedade, da fraternidade, da igualdade, mais do que olhar para o triste facto disso ter acontecido à custa de uma batalha. Mas, habitualmente, é assim, quer dizer, quantas vezes os valores nos conquistam através da força. Não devia ser assim, devia ser através das palavras, devia ser através do bom senso e as pessoas perceberem, mas, habitualmente, não é assim. O que é dizer? Não podemos olhar para esta data como uma data bélica, mas sim como uma data de valores. E é isso que Chaves quer festejar os valores, os valores da vida, os valores do ser humano e, a partir de Chaves, mandá-los para Portugal, esses valores, e ser referenciados para Portugal e para o mundo. À frente do município há pouco mais de um ano e meio, António Caboleira deixou uma mensagem de esperança aos flavienses, com a convicção que, tal como há 103 anos atrás, e apesar de, em circunstâncias diferentes, Chaves irá vencer todas as adversidades. Aos flavienses, quero transmitir uma mensagem, uma palavra de esperança. Estamos a ultrapassar as contingências. Vem aí um novo quadro comunitário de apoio que todos temos que agarrar muito bem. É um quadro comunitário de apoio que vai promover o emprego e, naturalmente, como foi o meu slogan, eu acredito em Chaves, eu acredito nos flavienses e acredito, sinceramente, que todos juntos vamos vencer. Neste dia 8 de julho, destaque para a presença da Academia Militar, que atraiu centenas de pessoas à Avenida dos Quartéis, para ver o desfile das viaturas e dos cadetes que estiveram a exercício durante alguns dias em Chaves. A Câmara Municipal condecorou ainda os funcionários com 25 anos de trabalho municipal e personalidades flavienses que se destacam nas mais diversas áreas. O programa das comemorações do Dia da Cidade teve início no dia 2 e termina no domingo, dia 12, com o Festival de Ranchos do Conselho de Chaves.